Três suspeitos de tráfico de drogas que foram presos na madrugada de domingo no bairro Aritano, em Pompéu. Foi pega, não pega, foi fecha pra todo lado e você confere agora. A polícia foi a casa, checaram uma denúncia de tráfico de drogas e conseguiu abordar três suspeitos, todos com 19 anos, que tentaram fugir, mas acabaram presos. No local, a PM apreendeu barras de maconha, crack, cocaína, munição, balança de precisão, dinheiro e uma pistola 9 milímetros com a numeração raspada. Um deles já tinha passagens por ameaça, uso e consumo de drogas, tráfico e associação para o tráfico. Bom, recebeu a denúncia, foi checar, deu um pulão, né? É aquela história que a gente sempre fala, tem que esperar o momento correto, com certeza a população de Pompéu satisfeita com essa quantidade de drogas que foi aplendida. Parabéns à polícia militar, show de bola e você continue fazendo a denúncia.